Meu Amor Ela disse mais abaixo, mais abaixo temos festa E então eu fui mais abaixo, dei-lhe um beijinho na boca Ela logo respondeu, mais abaixo eu fico louca E então eu fui mais abaixo, e então eu fui mais abaixo E dei-lhe um beijinho no seio Dei-lhe um beijinho no seio Ela disse mais abaixo, oh Zé não tenhas receio E então eu fui mais abaixo, e então eu fui mais abaixo E dei-lhe um beijinho no umbigo Dei-lhe um beijinho no umbigo Ela disse mais abaixo, mais abaixo não há perigo E então eu fui mais abaixo, e então eu fui mais abaixo E beijei-lhe os pés sensuais Beijei-lhe os pés sensuais Ela disse mais acima, já foste abaixo demais E então eu fui mais abaixo, e então eu fui mais abaixo E dei-lhe um beijinho nas canelas Dei-lhe um beijinho nas canelas Ela disse mais acima, mais acima é que são elas E então eu fui mais acima Dei-lhe um beijinho no joelho Ela logo respondeu, estás perto do aparelho E então eu fui mais abaixo, e então eu fui mais acima Dei-lhe um beijinho na virilha Dei-lhe um beijinho na virilha Ela disse mais ao lado, mais ao lado é maravilha E então eu fui mais ao lado, e então eu fui mais ao lado E o meu coração parou E o meu coração parou Dou-te um beijo em todo lado Só aí é que eu não dou Para acabar a confusão Para acabar a confusão E para te fazer feliz E para te fazer feliz Decidi dar um beijinho na portinha do nariz Dei-lhe um beijinho na portinha do nariz